Como está a tua vida hoje? Por que eu estou te perguntando isso? Aí eu vou ter que tocar na ferida, tá? Me perdoa se eu estiver sendo invasivo. Não é minha intenção, mas é meu papel aqui. Gente, as pessoas com as quais eu convivo, isso vale... As pessoas que assistem o Evangelho no Lar, ouvem as pílulas inspiradoras do bem, a galera que convive com a gente nos cursos, amigos, não importa. Sendo muito honestos, são raros os que falam assim, Ricardo, a minha vida está top, está show de bola, está maravilhosa. Não, não é. Se eu falar isso, é mentira. A maioria das pessoas, eu te digo, inclusive amigos, está envolvida em um desses quatro quadrantes aqui que eu enumerei. Eu sei que talvez fique difícil de você ler aí na transmissão, mas não tem problema. Eu vou ler para vocês os quadrantes. O que acontece, gente? Boa parte da humanidade se encontra no primeiro quadrante. O que é a galera do primeiro quadrante? É a galera que está fechando ciclo. Sabe fechamento de ciclo? Por exemplo, divórcio. Você se separou. Luto. Alguém que você ama faleceu, desencarnou. Você está fechando um ciclo. Desemprego. Você trabalhava no emprego, não trabalha mais. Sua empresa quebrou. Sabe um ciclo de vida? Ou então você sente que você tinha um ciclo, você está mudando de cidade. Então tem muita gente que está vivendo lutos de fechamento de ciclo. Tem muitas pessoas que nesse momento, o grande desafio é, como é que eu vou fechar esse ciclo que está fechando e vou começar um ciclo novo, da maneira correta? Como é que eu não vou me perder? Entendeu? Como é que eu vou manter meu foco? Como é que eu vou manter meu equilíbrio? Minha energia, minha vitalidade. Então tem muita gente que para prosperar tem que entender que você está no ciclo número um. Qual que é? Fechando os seus ciclos. Olha quanta gente. Olha quanta gente. Gente, o tempo todo a gente está fechando o ciclo. Veja bem. Uma pessoa, todo mundo fecha e abre ciclos o tempo todo. Mas especificamente tem momentos da nossa vida que isso é muito intenso. É ou não é? Fala que não. Tem momentos da nossa vida que a pancada é grande. Você fala, cara, senti o baque. Poxa, meu marido morreu. Minha esposa desencarnou. Nossa, esse emprego eu perdi. Caramba, minha empresa de 10 anos foi por água abaixo. Poxa, eu tenho que mudar de cidade. Ou, por exemplo, nossa, agora nasceu meu filho. Eu estou feliz, mas a despesa aumentou. Ou então tem que... Agora vou estudar fora do país. Como é que vai ser? Vou voltar para o Brasil. Essa galera que mora no exterior. Tem muitos ciclos aí que muita gente está trabalhando. Precisa trabalhar com sabedoria. Então, ó, quadrante 1. A galera que está fechando ciclos. Vamos para o quadrante 2. O quadrante 2 é pertencente àquelas pessoas que estão com emoções difíceis. Não necessariamente você está fechando um ciclo. Até está, às vezes. Mas o foco não é nem um ciclo. É o que você está sentindo. Normalmente são pessoas muito ansiosas. Sabe, o tempo todo estão preocupadas, são controladoras, querem controlar o futuro. E essa ansiedade está atrapalhando muito. Está prejudicando você. Você não consegue ter foco direito, não dorme bem. Sente que atrapalha a sua saúde. Conhece gente ansiosa? Não. Então, ansiedade. Pessoas que estão perdidas. A gente brinca em Minas, né? É bem um bom humor, mas é verdade. Isso é um cotô. Ou um covô. Não é? É aquela pessoa que ela quer saber qual é o papel dela no mundo. Sabe, a crise existencial, quando a gente fala de crises existenciais, então tem gente que está agora, nesse minuto, comigo aqui, ao vivo, em 2022, numa crise existencial. Entendeu? Tem uma galera que está se perguntando, meu Deus, o que eu quero para a minha vida? Não é, gente? É sério, porque isso chega a ser angustiante, né? Você não sabe se você quer continuar casado ou não. Você não sabe se você quer mudar de casa ou não. Porque a galera do quadrante 1 já fechou-se. Agora tem que se virar para se adaptar. A do 2, não. A do 2, às vezes, está angustiada, porque não fechou ainda. Entendeu? Então a pessoa está lá, eu saio desse trabalho ou não, eu abro uma empresa ou não. Entende? Ela não sabe o que ela quer. Alguma coisa está faltando em você. E aí essa pessoa, muitas vezes, não gerencia bem o tempo, ela fala que nunca tem tempo para nada. Normalmente ela não cuida da própria saúde. A saúde, às vezes, não está legal. Essa pessoa não tem hábitos incríveis. Eu não vou nem falar da parte financeira, porque normalmente quem está no ciclo 1 e no ciclo 2 é pancada financeira. Deve, ganha até um dinheiro, alguns, mas investem mal, põem dinheiro em poupança, renda fixa, você não sabe investir. Quando vai investir, vai pedir conselho para gerente de banco. Com todo respeito, nada contra o gerente de banco, absolutamente, mas definitivamente não é o correto. Óbvio que não é o correto. E a gente acaba se deixando levar, né? Por muitas dificuldades. Não sei. Quem aqui está no quadrante número 2? Quem aqui está no quadrante número 2? Ansiedade, angústia, culpa, timidez, insegurança, futuro, que vem, que não vem, onde que eu vou, né? O que eu quero da vida? Está perdido, está perdido. Tem a galera que está no grupo 3. A galera do grupo 3, gente, é aquela galera que tem esse monte de dificuldades que eu estou falando, ou mais alguma dificuldade, mas, pior de tudo, ela simplesmente não tem consciência das suas capacidades. Ela não sabe do que ela é capaz. Você sabe o que é você ter uma pessoa que tem uma empresa gigante dentro dela, potencial, mas, por enquanto, ela se vê falida? Ela não consegue enxergar? Sabe o que é ver uma pessoa que tem, de repente, uma renda passiva enorme, potencial dentro dela, mas ela não consegue exercer isso porque ela não enxerga? Essa pessoa não enxerga. E eu sei que isso tem em vocês aí. Eu sei que tem muita gente que está me vendo agora que tem uma vida incrível pela frente, mas, talvez, agora, você não enxergue em vocês. E isso é complicado, né, gente? Porque, imagina, de repente o casamento não está legal, né? Não sei se tem alguém aqui com o casamento que não está legal, a vida afetiva que não está bacana, ou tem problema de relacionamento com os filhos, ou com a mãe, com o pai, porque isso pesa para a gente, né? Alguém que tem problema com o alcoolismo, ou com drogas ilícitas. Tem uma galera que está assim. Mas você imagina você passar por tudo isso e você ter aquela sensação de, meu Deus, eu estou num beco sem saída. Quer dizer, você está sofrendo muito sem perceber a luz no fim do túnel. E, consequentemente, sem explorar seus potenciais adormecidos. Cara, nós vamos te tirar disso. Se você desejar, nós precisamos sair disso. Não estou dizendo que é fácil, não, mas é fundamental. E aí, a gente vem para a galera do Grupo 4. Sei, tem gente do Grupo 4 aqui que eu sei. Quem que é a galera do Grupo 4? É a galera que tem problema. Óbvio, ninguém tem uma vida perfeita na Terra. Essa galera do Grupo 4, gente, ela tem dificuldade. Só que ela está preparada para seguir adiante. Ela é resiliente. Ela cai, mas levanta. Essa galera do Grupo 4 já sabe como ganhar dinheiro. Já sabe como investir melhor o seu dinheiro. Então, o pouco é muito porque a pessoa sabe como gerenciar. Essa galera do Grupo 4 administra bem o tempo. Cronos e Kairos, né? Que são os dois deuses gregos do tempo. Então, essa galera do Grupo 4 gerencia bem o tempo material e vive bem o tempo. Essa galera do Grupo 4 normalmente é mais espiritualizada. É uma galera que já vibra numa vibração superior. Entende? É uma galera que já se importa com a humanidade. É uma galera que constrói uma vida procurando viver dentro de ética e valores. Obviamente, ela sofre, tem divórcio, tem problema financeiro, tem um filho que fica doente. Como qualquer uma das pessoas. Só que essa pessoa do Grupo 4, ela é mais madura. Ela está pronta para viver a vida dela. E ela vive com equilíbrio. E ela tem consciência da sua missão, do seu propósito de vida. A galera do Grupo 4 tem consciência do seu propósito de vida. Então, ela sabe o papel dela nesse mundo.